O que fazer? Meu pensamento está preso Aquele carnaval Volto a pisar este chão Enchendo um drama banal Tento refazer a trama Mas o desfecho é igual E você? Será que canta calado Aquele frevo axé Que não me deixa dormir Ou terá perdido a fé No que ficou prometido Sem nos falarmos sequer Nosso amor não vai sumir Veja onde a gente se achou Estrelas já vão luzir Na noite da Bahia Preta Queria tanto você aqui O que fazer? O que fazer? Meu pensamento está preso Aquele carnaval O que fazer? O que fazer? O que fazer? Aquele frevoché Que não me deixa dormir Ou terá perdido a fé No que ficou prometido Sem nos falarmos sequer Meu amor Ando na praça vazia E espero o sol se pôr Vejo o clarão se extinguir Por trás da mão do poeta Nosso amor não vai sumir Vejo onde a gente se achou Estrelas já vão luzir Na noite da Bahia Preta Queria tanto você aqui Estrelas já vão luzir Na noite da Bahia Preta Queria tanto você aqui Que bonita essa pergunta Que bonita essa pergunta